Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus, podem lhe dar uma glória a Deus? Quantos estão felizes com Jesus, podem lhe dar uma aleluia? Irmãos, graças a Deus, que alegria poder estar aqui esta noite, juntamente com os irmãos. Antes que eu falo algumas palavras, desde já quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade e também quero louvar a Deus pela vida de cada visitante e cada irmão que se encontra aqui esta noite. Desde já, eu louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, que nos cumpriu esta oportunidade, o pastor Carmatismo, toda a sua família, o ministério, também a minha retaguarda, o pastor mundial, o pastor Luí, que nos possui a escola em nome de Jesus. Que louvar a Deus pela comida, também ao meu bebê, o pastor Paulo, também que louvar a Deus pela vida dele, Jesus. Que louvar a Deus também pela vida de alguns amigos que estão aqui esta noite, também pela vida da minha família, meu pai, meus irmãos, minha sogra, que Deus possa abençoar cada um de vocês que veio alegrar comigo neste momento tão especial em minha vida. Também quero louvar a Deus pelo Silas e Glória, que está aqui justamente com a sua esposa, esse casal abençoado. Muito obrigado por estar aqui atendendo o nosso convite. Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Irmãos, antes de eu dar a escala da semana, quero fazer minhas considerações finais. Eu quero ler o Salmo 116, o Salmo 116, para a nossa meditação, aqui esta noite, que é o reciclo de número 12, que diz assim, Salmo 116, reciclo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito por mim. Irmãos, eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade de estar me confiando. Confesso e mostro que estou muito feliz. Sei que é um desafio, há um peso da chamada, mas eu creio que da mesma forma que o Senhor capacitou o Abraão, o Moisés, o Paulo e tantos outros homens da Bíblia, eu creio também que o Senhor vai estar me capacitando. Já vai para quase 10 anos que estou congregando aqui no João Quênico, como presbítero, e Deus, pela sua bondade, me chamou para o Ministério Postoral. Eu me sinto muito feliz por isso. Quero dizer à igreja que eu amo a cada irmão, a cada irmão que está aqui, a cada jovem, a cada criança. Vocês moram no meu coração. E louva a Deus pela vida de vocês. Sei que não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que com a ajuda dos irmãos, nós vamos continuar prosseguindo a obra do Senhor e fazendo aquilo que é mais importante, ganhando o almoço para Jesus. Amém? Eu sentado ali, comecei a lembrar das promessas de Deus. Porque na minha vida, eu comecei a pregar muito novo, com 12 anos de idade, ali na Assembleia de Deus do Mário Arruelho. E eu lembro que eu recebi muitas promessas de Deus, que Deus me levantaria para o Ministério da Palavra do Senhor Alvo. Já são quase 15 anos, pregando na itinerância, pregando o Evangelho. E Deus pensou que ele pode agora, me confiou, que está pastoreando e eu sou muito grato. Ah, Deus não foi isso. Só Deus pode fazer isso mesmo. Só Deus pode fazer isso. Então, eu conto com a ajuda da igreja, conto com a ajuda dos irmãos, e eu quero dizer que foi pra isso que eu nasci, que eu tenho certeza de Deus que me chamou. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Também quero deixar aqui minhas considerações finais, por que o palco impede a gente mesmo. Quero agradecer a Deus pela nossa vida, por tudo que o Senhor fez por mim, pelos ensinamentos, pelo Senhor ter confiado em minhas pessoas. Sou muito grato a Deus pela vida do Senhor, porque é que o Senhor é o Pai na frente da mim, com um símbolo de gratidão, que é o que dá ser gravado de presente. O Senhor é lá. E eu agradeço muito ao Senhor, que Deus também te abençoe lá nos olhos feitos, que Deus te abençoe aonde você passar, e o Pai na frente da minha vida também, em prol da nossa amizade, em nome de Jesus. Amém? 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 Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantos querem a glória a Deus por isso? Amém?